Você quer parar de me atazanar e inventar coisa, ô demônio? Eu tô falando a mais pura verdade, tá? Ela e o Rafael internados aqui no hospital. O quê? Não foi nada demais. Eles comeram um negócio estragado e passaram mal. Eles sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara aqui e bota a culpa nos outros, Solange. Aqui são os créditos da novela. Apareceu, tem crédito do Santander. Pote fé no que eu tô falando. Aqui tem cartão sem anuidade com até 250 reais de bônus. Em vez de pagar pra ver, você vai receber pra ver. Você assistiu a sua novela das sete, Vai na Fé, apresentado por Perdigão, a marca de alimentos mais escolhida. Perdigão é a marca de alimentos mais escolhida do Brasil. Ó, usei calabresa Perdigão nessa feijoada, hein? Porque é sucesso no boca a boca. E no boca cheia. Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo.